Bom, reiniciando nossas atividades, teremos agora a mesa financiamento de questões tributárias. Convidamos para a sua apresentação o senhor Antônio Carlos de Andrada Tobar, chefe do departamento de grandes alternativas de energia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, PITS. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento. Nós do BNDES temos muito interesse pelo tema de energias alternativas, em especial solar. E a ideia aqui é apresentar para vocês um pouco a visão do Banco sobre o setor, como é que o Banco do BNDES está vendo o crescimento do setor solar no Brasil. Temos uma visão bem importante, um pouco do panorama externo. Temos dados bastante interessantes para mostrar para vocês. Temos alguns exemplos que têm sido feitos na Europa, nos Estados Unidos. e depois entrar nas linhas de financiamento que o Banco disponibiliza para os projetos de pontos alternativos. E algumas linhas de financiamento que são específicas para o setor solar. Então, a ideia é apresentar, na primeira parte, a seleção do Banco, do setor. E aí, depois, na parte final da apresentação, mais ou menos, a gente tem, mais ou menos, uns 500 slides. A ideia era apresentar as linhas de financiamento disponíveis e alguns modelos que a gente vem discutindo com alguns empreendedores. Bastante interessante para aumentar a inserção da fonte solar no Brasil. Bom, então, é sempre interessante mostrar um pouco, quer dizer, o potencial da energia solar para os próximos anos. E esse modelo é interessante porque ele compara com as outras fontes de energia que estão disponíveis e que estão sendo utilizadas em alta escala hoje. Então, quando vocês podem comparar que a energia solar que incide na Terra, quando você compara com todas as reservas de carvão, de óleo, as usinas de urânio que abastecem as usinas nucleares, obviamente esse potencial é fantástico. E esse percentual, obviamente, ele tende a crescer muito nas próximas décadas. Então, nós estamos apenas iniciando com esse processo de crescimento da fonte solar no Brasil e também nos outros países do mundo. Bom, esse é um outro olhar dessa mesma perspectiva de crescimento. Nós sabemos que os alemães, eles estão na vanguarda das aplicações de fonte solar, quando eles começaram algumas décadas antes do Brasil. E essa avaliação, quer dizer, do Conselho de Mudança Climática da Alemanha, mostra que daqui a muitos anos, a fonte solar será a principal fonte de energia do planeta. Então, essa é uma visão de futuro, claro que nós estamos ainda muito distante dessa visão do futuro, mas é interessante, é instigante, mas temos essa visão, que daqui a muitos e muitos anos, a fonte solar vai, de fato, dominar a geração de energia elétrica no nosso planeta. Bom, então, com esses dois slides, pode passar, por favor, que eu não estou conseguindo. Bom, a gente passa a ter uma visão de que está sendo feito hoje na Europa. E esse slide é muito interessante, porque ele mostra que, na Europa, os projetos solares de larga escala e geração distribuída, eles já são, de fato, uma realidade concreta. Então, para que vocês possam ver a dimensão desse crescimento, na Europa, hoje, os projetos de painéis fotovoltaicos já superam todas as outras modalidades de geração elétrica. Já superam o vento, já superam as usinas a gás, carvão, as grandes hídricas, praticamente todos os grandes aproveitamentos da Europa já foram utilizados, o que é muito diferente da nossa matriz elétrica. Nós ainda temos um terço, praticamente, do nosso potencial hídrico a ser explorado. Mas, aqui, a gente pode visualizar que a Europa, de fato, tem apostado cada vez mais na geração solar. E só em 2012 foi acionado mais de 21 gigas de energia solar no mercado europeu. Isso, realmente, é impressionante e demonstra que, na Europa, isso já é uma realidade. Vamos falar um pouco sobre esse panorama do mercado internacional. Já temos 69 gigas de capacidade instalada, em 2012. Um crescimento, nos últimos anos, fantástico, 65% ao ano de crescimento. Isso é um crescimento incrível. Você dobra, mais que dobra, cada dois anos. As instalações ainda estão concentradas muito na Europa. Vocês podem perceber que quase 3 quartos das instalações, elas ficam na Europa. E mais de 50% concentradas apenas em dois países, Alemanha e Itália. Foi um dos primeiros países a incentivar a inserção da fonte solar, com aquele mecanismo de incentivo, o feedback, e isso, obviamente, levou a uma concentração muito grande nesses dois países. E a visão, quer dizer, de futuro, é que temos tido uma redução de custos contínua dos painéis. Temos aí grandes, grandes escalas de fabricantes chineses, os asiáticos, têm investido bastante e têm tentado dominar esse mercado de fabricação de painéis fotovoltaicos, inclusive com excursões na OMC, tarifas anti-dumping já sendo praticadas pelos europeus, pelos americanos. Mas a questão é que hoje, de fato, existe uma sobreoferta de imóveis no mercado e, obviamente, isso vem pressionando uma redução dos preços de painéis fotovoltaicos no mercado internacional. Para que vocês possam ter uma ideia, uma dimensão dessa redução, em 1980, um watt pico custava 30 dólares, hoje, menos de um dólar por watt pico. E essa tendência é crescente de redução, até que a oferta tenha um equilíbrio entre oferta e demanda. Mas hoje, nitidamente, existe um excesso de fabricação de painéis no mundo. E a maioria das instalações existentes estão conectadas à rede, ao grid. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre o nosso mercado interno, rapidamente. Temos aí iniciativas novas, o P&B da ANEL, uma iniciativa extremamente importante, que vai acrescentar uma parcela substancial. A questão da regulamentação da ANEL para geração distribuída, que é o que eu comentava aqui, bastante. A questão, esse ano, de você ter uma perspectiva de um meidão específico para a energia solar, fundamental, essa iniciativa, para que você possa criar uma sinalização do governo, de que os leilões vão se iniciar a partir desse ano. E o mercado, sem dúvida alguma, aguarda essa iniciativa de um meidão específico, para que todos os projetos de solar possam competir em princípio, e os mais competitivos têm detalhar esse leilão. E os projetos relacionados aos grandes eventos, a Copa, a Olimpíada e os novos aeroportos também, com uma perspectiva interessante de serem utilizados como iniciativas teóricas. Aqui é um mapa solar do Brasil, que já foi apresentado bastante, hoje, ao longo do dia. Mas o interessante, eu queria ressaltar aqui, é mais uma coincidência, muito interessante, que vocês podem observar, que a região onde existe maior radiação solar no Brasil, coincide com a região em que você tem os melhores aproveitamentos teóricos no país. E é justamente o Nordeste, aquela região no interior da Bahia, também é uma região muito adequada para o aproveitamento teórico. Então, esse mapa, ele mostra o seguinte, a infraestrutura de conexão ao grid já está pronta em função dos parques teóricos. Então, esses parques que já estão produzindo energia no Nordeste, eles também seriam muito competitivos para a produção de energia, caso esses leilões, de fato, venham ser realizados. Porque toda a infraestrutura elétrica já foi construída em função dos leilões de eórica que aconteceram desde 2009. Então, esse mapa é interessante porque mostra justamente essa coincidência entre aproveitamento teórico e aproveitamento solar. Aqui também é interessante, é mais uma provocação, comparar a geração de energia de Itaipu, que é a nossa principal usina produtora de energia, é a maior produtora de energia do mundo. Mais de três cargantas em termos de energia produzida. O ano de 2002 tem um ano recorde de produção de Itaipu. E aqui é mais uma visão. Caso nós tivéssemos, no lado de Itaipu, 1.350 quilômetros quadrados cobertos por painéis fotovoltaicos, esses painéis gerariam mais energia que a própria usina de Itaipu. Praticamente o dobro. Então, isso também é uma outra forma de mostrar essa competitividade dos painéis fotovoltaicos nos próximos anos. E olha que Itaipu é uma usina que não tem reservatório. Se a gente fosse considerar uma usina com grande reservatório, essa diferença ainda seria mais significativa. Bom, passando rápido aqui, as vantagens da geração, fotovoltaicos no país, um aspecto de geração distribuída. Aqui já foi falado basicamente todos esses pontos. E também queria destacar também a questão importante, que é a geração em larga escala, que são os leilões específicos para solar. Pode avançar, por favor? Foi? Não, mas... Bom, então aqui, para que esse setor possa se desenvolver, obviamente que a geração em larga escala, os leilões, eles trariam uma redução de custo também para a geração distribuída. E aí você teria mais inversores, você teria mais fabricantes já produzindo no Brasil, você teria mais pessoas, mais engenheiros dedicados ao setor. Então você ter um leilão específico, obviamente que trará também grandes ganhos para a inserção da geração distribuída no país. Então, no nosso, na nossa avaliação, um leilão a menos três e um leilão a menos cinco, você teria também um desdobramento interessante, que daria tempo para fabricantes de painéis se instalarem no país, iniciarem uma fabricação dedicada a atender os grandes projetos ganhados do leilão. Então também é uma outra forma de você utilizar o leilão como uma política de fomentar essa cadeia de fabricação de painéis no país, obviamente gerando uma quantidade grande de emprego, de venda, aqui no Brasil. Como uma alternativa à importação de painéis fotovoltais. Então, o quadro, basicamente, resumo que nós temos hoje do desenvolvimento do setor solar no Brasil, basicamente nós temos uma comparação bastante adequada, fantástica para a geração distribuída, temos um financiamento já adequado, como nós vamos mostrar na segunda parte da apresentação, não temos fabricação local, isso é um ponto, quer dizer que para o banco é muito caro, é muito relevante nós termos uma fabricação de painéis aqui no país. Possibilidade, quer dizer, precibilidade, temos demanda futura por painéis fotovoltais, isso, o leilão também tem essa vontade de você criar uma precibilidade por essa demanda futura de painéis, o que é importante para atrair um grande fabricante. Precisamos ter uma tributação favorável, aumento do conteúdo local, a questão do PADIS, que é um programa de estímulo, que é um setor de semicondutores, que tem uma expansão para incluir também uma parte, parte da inicial da fabricação dos painéis solares, eles poderiam se beneficiar desse programa que isenta basicamente os fabricantes de todos os impostos federais. além disso, quer dizer, poderia existir uma uma proteção, como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito na Europa, de taxar a importação de painéis para que você pudesse, no momento pouco, ter uma proteção maior dos fabricantes locais. Isso foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos, e, obviamente, no momento adequado, quando o Brasil tiver fabricantes de painéis para que possam atender a limão interna, isso também é um mecanismo importante de proteção do mercado local. Então, passando agora um pouco, falar do apoio do BDS à energia solar, antes de iniciar, eu acho que é importante ressaltar, até porque vai ter uma apresentação da colega da Caixa Econômica, quer dizer, que o foco do BDS não é financiar a pessoa física que vai comprar os painéis para instalar as residências. O nosso foco, até porque o banco não tem agência bancária, é mais um foco, mas é de financiar as grandes empresas. Você pode avançar, por favor, um, porque não está funcionando. A nossa visão, o nosso apoio seria dado a financiar empresas, essas empresas, elas iriam adquirir os painéis de fornecedores locais e essa empresa teriam um plano de negócios instalar esses painéis em residências, em supermercados, em pós-gasolina. Então, nós estaríamos financiando um veículo, seria uma empresa, cujo plano de negócios teríamos também que instalar painéis em residências, painéis em empresas que tivessem interesse em produzir energia elétrica a partir da fonte solar. Quer dizer, é um outro conceito, em países como os Estados Unidos e a Europa, esse modelo já existe, eles compreendem harmonicamente o que sejam. Quer dizer, você tem um financiamento para a pessoa física que também tem um papel relevante, mas você tem um financiamento para uma empresa que pode ser uma concessionária de serviços públicos, pode ser uma copel, uma light, uma semi, e uma CPFL e ela vai tomar um financiamento com o BDS e o plano de negócios dela vai ser instalar painéis fotovoltaicos em 2 mil telhados, 5 mil telhados. E nesse conceito, o banco vai apoiar essas empresas nesse plano de negócios que também agrega valor importante para aumentar a inserção da solar. Então, vamos lá. Em resumo, as linhas disponíveis do banco para financiar a geração solar, nós temos a nossa linha tradicional pela energia e nós já apoiamos os parques eólicos, apoiamos as usinas de promassa, as grandes usinas híbridas que estão em construção no país. Essa é uma linha tradicional do banco, é um financiamento de longo prazo. Temos também o Finame TSI que aí financia apenas a aquisição do equipamento, e é muito específico, é apenas o equipamento que está sendo adquirido. Temos linhas também disponíveis para a produção de painéis fotovoltaicos, que é algo que nos interessa muito, comentar que uma fábrica venha produzir painéis no Brasil, temos linhas adequadas para isso, e também uma outra alternativa que são os fundos e a participação direta do banco no ECOS, no capital de empresas que tenham por definição implantar projetos de solar ou fabricar equipamentos para o setor solar. Então vamos lá, então falando sobre a primeira linha, nós temos a linha tradicional do banco, que é o financiamento de empreendimentos, taxa de juros, TJLT, que é o nosso principal custo do BDS, hoje é 5% ao ano, mais 1%, mais os prédios de risco, que aí vai depender do risco do tomador do financiamento. Esse spread de risco em média é 2% ao ano, dependendo do beneficiário final, essa taxa hoje na média é 2%. Podemos fazer uma operação indireta via um banco comercial que vai repassar os recursos do BDS, nesse caso, o spread de risco é definido pelo banco comercial e não pelo BDS. Participação até 80% dos ríveis financiados, prazo de financiamento para a produção de painéis fotovoltaicos, depende de cada projeto e para a geração de energia os nossos financiamentos chegam a até 20 anos de prazo total. São prazos bastante adequados a um investimento relevante e vai maturar, como já foi apresentado aqui, possivelmente depois do décimo ano. Então, são linhas de financiamento adequadas, taxas bastante competitivas, mas temos algumas outras linhas específicas para solar ainda mais interessantes. Então, o PSI, são condições especiais para aquisição de equipamento, taxa de juros fixa de 4% ao ano, quer dizer, não tem qualquer pensador, é uma taxa fixa. Para micro, pequenas e médias empresas, o banco pode financiar até 100% dos itens financiáveis e para grandes empresas, 90%. Prazo total até 12 anos, dois anos máximo de carência. Essas condições do PSI, elas vigoram até o final do ano, quer dizer, podendo ser renovadas ou não. E a nossa linha, quer dizer, que é a mais adequada para financiar o setor solar, pode passar, por favor, que é o fundo clima. O fundo clima, ele é proveniente da indústria de petróleo, são royalties participações especiais, tá? Esses royalties participações especiais, eles formam o patrimônio desse fundo e esse fundo, ele é utilizado em energias renováveis, em resíduos sólidos urbanos, quer dizer, investimentos que têm um aspecto ambiental muito relevante. Mitigação de mudança climática e adaptação dos seus efeitos. Essa é a principal o principal objetivo do fundo clima, financiar projetos que mitiguem a mudança climática. Mais um, por favor. As condições de apoio do fundo clima, a gente financia projetos acima de 3 milhões de reais, tá? Taxa de juros fixa de 1.1 mais zero mais exprés de risco. Então, a gente está falando de taxas de 3%, 3,5% ao ano. São as melhores taxas do banco hoje para todas as linhas de financiamento operadas pelo BMS. Essas são hoje as melhores taxas de apoio do BMS. Então, são taxas bastante competitivas, mas com o objetivo de financiar projetos que sejam feitos no país com equipamentos nacionais. Se nós tivermos, por exemplo, um projeto em que o principal equipamento é um painel que pode apontar importável, esse equipamento nós não podemos apoiar. O BMS está impedido por lei de financiar equipamento importável com uma taxa TJLB e com outros também fundos que foram apresentados aqui, como o Clima, como o PSI. Então, podemos apoiar os outros itens, todos os outros itens do projeto fazem parte do investimento. Tirando o painel solar importado, podemos financiar. e no momento em que nós tivermos um leilão específico solar, quando nós tivermos um fabricante fabricando painéis no Brasil cadastrados na Finame, nós também poderemos apoiar os painéis desses fabricantes que fabricam no país. A participação vai até 90%, utilizando o fundo clima, financiamentos de até 15 anos e o financiamento começa a ser pago pelo beneficiário, seis meses após o início da geração de caixa do projeto. Então, basicamente, tentei cumprir todos os aspectos, depois eu estou à disposição para tirar o tempo mais dúvidas. Muito obrigado. bom, vamos aos participantes, que o doutor Antônio e o doutor Láterá se ausentarem daqui a pouco, então vamos aproveitar para abrir para a plateia duas perguntas, ok? Nossa equipe de recepção estaria posicionada, é só levantar a mão, se identifiquem e realizem a pergunta com gentileza. Boa tarde, Clarice Ferraz, da Grupo da Economia e da Energia da UFRJ. Eu queria saber se o banco já está estudando quais vão ser os requisitos para os interessados em pegar financiamento do Finame, vai ser 60% do conteúdo local ou as características técnicas, vocês já estão se preparando, para esse evento ao Leilão? Já estamos nos preparando para o Leilão, obviamente, um Leilão a zero, essa possibilidade de você ter painéis fotovoltaicos sendo aplicados no Brasil para o Leilão a zero ou a 1, é pouco provável, mas obviamente para um Leilão a 3, um Leilão a menos 5, você tem 3 anos, 5 anos para entregar essa energia, isso é mais do que o suficiente para que uma empresa se implante no país, inicie a sua fabricação do caneta para a vontade para que você possa entregar para esse empreendedor que venceu o Leilão dois anos depois do Leilão ocorrer. Então, estamos sim trabalhando um plano de nacionalização progressiva, agora, esse plano de nacionalização progressiva, ele tem pouca filosofia adensar o conteúdo local ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, esses fabricantes, eles vão ter um compromisso de fabricar no Brasil alguns índices que são considerados básicos e à medida que o tempo passando, esse conteúdo local vai se tornando cada vez mais relevante. Algo muito similar ao que foi feito para o setor eólico com muito sucesso nos últimos três anos. A ideia é replicar o modelo eólico com o modelo de sucesso que hoje, quer dizer, nós temos já mais de seis fabricantes de aerogeradores fabricando aerogerador no país. Isso é fantástico para o Brasil. Isso gera renda, gera emprego, inovação, tecnologia e tem toda uma cadeia por trás. Aí você tem inversor, você tem vidro, você tem o silício que pode ser purificado no Brasil. Então tem toda uma cadeia de componentes atrás que com a existência de um leilão específico para solar, essas cadeias serão fomentáveis e certamente surgirão fabricantes fabricando o painel fotovoltaico no Brasil. Estamos trabalhando nisso sempre. Parabéns pela apresentação, principalmente porque eu sou carioca também, então só que tem um chabrado para o nosso artigo. E também pelo seguinte, eu acho que como representante da CHP Brasil, que é um fabricante de gelatóia de gás, de biogás, que é praticamente um dos únicos nesse Brasil, e eu não vejo essa estratégia para o gás na microgeração, na minigeração. Nós temos equipamento de 50 e podemos fazer módulo de 1 megawatt com o calculador que pode aí o espaço é que vai impedir o crescimento da planta. E efetivamente tem uma vantagem em relação às outras fontes que aí eu não quero desprezar, mas é o fato do atendimento do horário de carga, do horário de conta, porque nós podemos programar o nosso despacho e não fica, vamos dizer assim, a merceira de que hora é que o vento passa ou que a nuvem já passou. Vocês têm alguma política efetiva? Porque a quantidade de fazendas, de suíço, de cultura, de agricultura é gigantesca. O Brasil não acontece agrícola. Nós temos que crescer em produção agrícola para atender ao mundo estivés, não existe nenhum óbice em que o seu equipamento seja cadastrado na Finame e que aí um cliente seu que adquira o seu equipamento, esse seu cliente terá o seu banco. Temos todo interesse em avançar nessa discussão. Existe um banco, quer dizer, um braço específico de credenciamento até a Finame que recebe os pedidos de credenciamento, analisa-se o conteúdo do local, quer dizer, esse equipamento atende os critérios da Finame, os critérios básicos da Finame, que é 60% do local em termos de valor e peso e se atingir esse requisito mínimo, você passa a ter o credenciamento e qualquer cliente seu pode se beneficiar de um financiamento mais comum no banco. A gente está à disposição depois para discutir com você. Obrigado.